E aí pessoal da Super Libres, tudo bem? Meu nome é Sam e hoje nós vamos falar sobre a classe operária. E para trabalhar com esse assunto, eu trouxe nesse vídeo o livro 1984, do George Orwell. Para quem não conhece, eu vou citar rapidamente do que trata esse livro. Ele é um futuro distópico, ele foi publicado em 1949, então nessa época 1984 era um futuro. E nesse futuro, o partido, que seria o governo, ele controla todos os aspectos da vida do indivíduo. A história acompanha o Winston, que é um desses indivíduos que tenta fugir desse totalitarismo. Enfim, existem duas coisas que me chamaram bastante atenção nessa parte do controle do partido na vida do indivíduo, que é o duplo pensamento e a nova fala. O duplo pensamento é uma doutrina, acho que pode ser chamada assim, que permite que o indivíduo acredite em duas crenças que sejam discrepantes, ao mesmo tempo. Então, o indivíduo pode acreditar que alguma coisa é azul e que alguma coisa é vermelha ao mesmo tempo. E ele, de fato, acredita. Não é que ele ignora, ele acredita mesmo. Então, esse é o duplo pensamento. E a nova fala é um novo idioma que foi criado, assim, está sendo criado, né? Na passagem do livro, ele está na nona e na décima edição, mas ele está sendo criado para privar também o pensamento dos indivíduos. Mas o que isso tem a ver com a classe operária? Na minha opinião, tem tudo a ver. Essas duas formas que eu falei e outras formas que tem aqui no livro são maneiras de uma rainha controlar um grupo de operárias. Se a gente fizer uma analogia com as abelhas, por exemplo, que a rainha controla desde o nascimento as operárias, que elas estão lá sempre para servir a rainha, são, inclusive, os membros estériis da colmeia. Ou se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com primatas. Existem alguns primatas que vivem em uma sociedade matriarcal, ou seja, existe uma fêmea dominante, e essa fêmea, ela consegue inibir as outras fêmeas através de hormônios. Então, quando ela entra no cio, ela libera hormônios que impedem que as outras fêmeas entrem no cio também, fazendo com que todos os machos do grupo sejam só dela. As galinhas também têm um sistema hierárquico interessante, que é baseado na agressividade. Então, a primeira galinha pode bicar todas as galinhas, a segunda galinha pode bicar todas, menos a primeira, e assim por diante, até chegar na última galinha, que é bicada por todo mundo. Então, eu acho que essa é aí que reside a genialidade do George Orwell, em ter colocado esse sistema de castas, esse sistema social nesse livro. E é por isso que eu trouxe esse livro para discutir a classe operária. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha viajado muito, e eu encontro vocês na próxima. Até lá!